Você está totalmente ligado, na sequência do DJ, Eris Brown, o chegado da galera. E aí, você está totalmente ligado, na sequência do DJ, Eris Brown, o chegado da galera. E aí, você está totalmente ligado, na sequência do DJ, Eris Brown. DJ, Eris Brown. Rock, rock, roll. I am on my way. Looking for a better day. Vai te ligando. Essa é a sequência mais pedra da cidade. DJ, Eris Brown. O mundo total, DJ, Eris Brown. DJ, Eris Brown. E aí, você está totalmente ligado, na sequência do DJ, Eris Brown. O chegado da galera. O mundo total, DJ, Eris Brown. DJ, Eris Brown. O mundo total, DJ, Eris Brown. O mundo total, DJ, Eris Brown. E aí, você está totalmente ligado, na sequência do DJ, Eris Brown.